Tá ali, galera, né? Parece que os coiões não danam, né? Só os touros, né? É touros. Tá ali, desembarca agora, só pistela, olha. O gado não é lor, aqui. Tá rotada a primeira de luxo, aqui. Luta compartilha aí, galera. Desembarca da feira do gato da beira. Maior feira de gado aqui da região. Pernambuco. Boa, já tô na lora arrumada aí, ó. Aí, ó. Primeira de luxo. Amanhã vai ter gato com força, viu? Só gato bom, ó. Tem como perguntar os preços, galera? Que aqui é só desembarca, beleza? Pesquisa de preço mesmo, que aqui é só amanhã. Quatro. Aqui é três feiras, só desembarca. Olha, veio pintado aqui, não é? O que é errado? Vem embora ali. Rato! Volta aí, volta aí, garoto. Não, pra cá, o que é. Passou. Passou. E aí, sai. Tá garrotado, não é? E aí, galera, aqui, ó. Errada, tipo... Errada não, garrotada, né? É uns garrotos, o bicho. Sali tá todo sujo. Mas o carro é que o bicho é bonito também, ó. Arrumado. Ó. Já tá saindo outro desembarco ali, ó. O cara que sente força, viu? É só uma mistiçada. Boa vez, é puta que eu partilha, né? Merda, digamos, de fomeiro. Obrigado.